Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava ligado aí na novela, continua com a gente. Eu sou Anne Guerreiro e trago pra você, a partir de agora, as principais notícias do DF em torno no SBT Brasília, segunda edição. Você é daqueles que gosta de, numa comemoração, soltar fogos de artifício? Então presta atenção porque tem novas regras pra quem vende e até pra quem usa. As normas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Agora os fogos só podem ser comercializados e usados com uma licença ou autorização liberada pela Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil do DF. Ela é válida por dois anos com direito à renovação pelo mesmo período. E a novidade é que até quem for fazer uma festa e quiser usar fogos de artifício, também precisa dessa autorização. As fiscalizações serão feitas pelas Polícias Civil e Militar e quem descumprir as regras pode pagar uma multa de R$ 2.300. A cada instante aumenta a preocupação e também as medidas para combater a violência nas escolas em todo o país. O governo federal injetou dinheiro e aumentou a fiscalização nas redes sociais. Aqui no DF, a Secretaria de Segurança Pública aumentou o efetivo do batalhão escolar e o monitoramento na internet. Vamos ao vivo com a repórter Tayane Mello agora, porque teve decisão também na Câmara Legislativa. Como os distritais vão agir, Tayane? Boa noite. Exatamente, Sônia. Boa noite a você e a todos. Os deputados distritais vão acompanhar todo o trabalho da Força de Segurança, vão apurar as causas, consequências e as formas de prevenção desse tipo de violência. Tudo isso será realizado por meio da Subcomissão de Prevenção aos Ataques nas Escolas, que foi aprovado por unanimidade pela Câmara. E, Sônia, o governo federal também anunciou uma medida de prevenção a esses ataques. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um edital de 150 milhões de reais nesta segunda-feira para estados e municípios aplicarem recursos na segurança nas escolas. Cada estado deverá apresentar um plano de ação para saber como que essa verba vai ser utilizada. Então, a gente lembra também que o governo tem o site Escola Segura e funciona 24 horas, pode ser usado de qualquer lugar do país e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. O edital, Sônia, está com previsão de ser publicado até o fim do dia de hoje. Volto com você. Obrigada, Tayane. Se a gente tiver atualização aqui, ao longo também do jornal, a gente mostra para vocês. E, a partir de hoje, médicos estão proibidos de receitar anabolizantes, principalmente por questões estéticas. Prescrever hormônios só em situações em que o paciente realmente tenha alguma deficiência orgânica e precise da substância. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, não há comprovação científica suficiente que confirme os benefícios desses hormônios e garanta a segurança do paciente. O CFM alerta, inclusive, quanto ao uso indevido das doses desses hormônios e cita alguns dos efeitos colaterais, como doenças cardíacas, hepáticas e até mesmo mentais. Então, agora, os médicos estão proibidos de prescrever testosterona aos pacientes que não tenham deficiência do hormônio no organismo. E também não podem indicar esteroides, anabolizantes ou hormônios androgênicos para fim de estética ou de desempenho esportivo. A regra vale também para eventos, publicidade ou cursos que estimulem o uso desses hormônios. A polícia militar aqui do DF foi chamada para investigar um possível desmatamento em área de preservação. Foi ali na região de Arniqueiras. Um morador que passava próximo ao local gravou o exato momento em que o homem cortava as árvores. E aí, esse barulho, não dá para ver exatamente o homem, mas dá para ver uma movimentação ali das árvores e também o barulho desse equipamento que ele usava. Então, esse foi exatamente o resultado dessa ação do homem que a polícia ambiental encontrou quando chegou lá no local. Vários troncos no chão, madeira já separada e uma boa parte do terreno limpo, sem árvores. A mata estava cercada por placas. O delegado-chefe da 11ª Delegacia, responsável pelo caso, não deu detalhes, mas informou que já vem investigando uma empresa privada que estava ali supostamente loteando e vendendo ilegalmente áreas de preservação ambiental. Por enquanto, um homem foi detido e autuado por corte ilegal das árvores. Sabe aquela garrafa PET, latinha ou outras embalagens recicláveis que vão direto para o lixo? Esse material pode ser usado agora para conseguir desconto na conta de luz. E quem mostra para a gente essa novidade é o repórter Márcio Fontenelle. O que antes era lixo, agora pode se tornar desconto na conta de energia. Com o nome Vale Luz, o projeto desenvolvido pela Neo Energia, converte a coleta de alumínio e plástico em pontos que o consumidor poderá utilizar para abater no valor final da conta ou em doações para entidades de caridade. Para participar do programa Vale Luz, o consumidor vai fazer o seu cadastro na máquina, no aplicativo ou no site. E aí, em seguida, ele pode vir aqui para iniciar, fazer o seu login, entrar na conta. Vai digitar o e-mail, o nome do usuário. Para você reciclar, você clica aqui, recicle aqui. A máquina vai abrir o compartimento e aí você pode inserir o seu resíduo, que não pode estar amassado porque tem que estar legível com a água de barra. Para participar, cada usuário deve estar cadastrado no chamado Programa de Fidelidade Triciclo. Para isso, basta acessar o site do projeto ou baixar o aplicativo no celular. Qualquer pessoa pode fazer parte da ação, mesmo aquelas que moram em regiões que não são atendidas pela Neo Energia. Neste caso, os pontos são revertidos em doações para entidades assistenciais inscritas no projeto. Todo o material deve estar higienizado e deve ter código de barra visível. A ideia do programa é incentivar a reciclagem total de resíduos sólidos, preservando a natureza. Cada consumidor pode depositar até 25 itens por dia. Você pode ir acumulando, não é necessariamente se trocar naquela mesma hora, naquele mesmo mês. Pode ir acumulando e aí quando você tiver a pontuação desejada, você pode trocar por desconto na conta de energia. Fica a dica, né gente? Olha só que susto esse funcionário de 36 anos passou hoje. Ele estava trabalhando na abertura de uma galeria pluvial feita pela Secretaria de Obras, quando parte do barranco desmoronou. O acidente foi na chácara 6 do sol nascente. O homem ficou soterrado até a altura dos ombros. Foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Regional de Ceilândia com ferimentos leves. A nossa produção pediu um posicionamento da Secretaria, mas até agora não tivemos retorno. Receber a confiança de um serviço que não contratou, ninguém quer, né? Mas essa é a principal reclamação dos brasilienses no Procon. As empresas telefônicas lideram o ranking de insatisfação. E não para por aí. Uma pesquisa da Anatel também mostra que a qualidade dos serviços ofertados pelas operadoras telefônicas piorou. Imagina chegar no fim do mês com um monte de boleto para pagar e ainda ter de resolver problemas nas faturas. Pedro tem um contrato de telefonia e não aguenta mais receber cobranças de serviços que não contratou. Aliás, já é a terceira vez que ele se depara com o mesmo problema. Eu por volta, assim, de uns 20 reais, 30, variava, dependendo do serviço. Mas estava vindo todo mês. E eu percebi que antes de eu olhar a conta, já estavam cobrando uns 3, 4 meses. Pedro tentou resolver o problema pelo serviço de telemarketing da empresa. Depois de passar horas e horas esperando o atendimento e não conseguir, ele registrou a reclamação no site consumidor.gov.br. Aí, na mesma semana, o problema foi resolvido. No site, as reclamações sobre o serviço de telefonia não param de chegar. A empresa de telefonia Claro lidera o ranking das reclamações do PROCON aqui no DF. Na lista de registros, uma das pessoas diz que a fatura cobrou um plano que não foi contratado. Este outro cliente relata que a cobrança teve um salto de R$ 129 para R$ 189. Ainda de acordo com o PROCON, no ranking das operadoras de telefonia que o brasiliense mais tem reclamado, aparece a Oi e, em seguida, a TIM. Uma pesquisa da Anatel também revelou queda na qualidade dos serviços no ano passado em relação a 2021. Caso o consumidor tenha algum problema ou esteja insatisfeito com a solução proporcionada pela prestadora, ele pode buscar os canais da Anatel através do nosso aplicativo Anatel Consumidor, do nosso site ou dos nossos canais de atendimento 1331 e apresentar a sua reclamação. Apesar da dor de cabeça para o consumidor, as empresas de telefonia resolvem cerca de 85% dos problemas apresentados pelo PROCON. Esta advogada dá dicas para clientes que não estão satisfeitos com o serviço. Ele deve procurar o serviço de atendimento vinculado à própria empresa, inclusive definindo prazos para que a empresa o responda. Caso essa tentativa de resolução de problema não seja resolvida de forma administrativa, esse consumidor pode procurar o PROCON e também a Anatel para formalizar uma reclamação. Em nota, a TIM informou que se compromete em atuar com agilidade para resolver as demandas e melhorar a qualidade dos serviços e atendimentos. Já a operadora telefônica Oi esclareceu que também tem investido no aprimoramento dos serviços. Reforçou ainda o alto índice na solução de demandas. Nossa produção entrou em contato com a empresa Claro, mas ainda não teve resposta. Uma cachorra nadava no lago Paranoá quando foi atacada por um grupo de capivaras. Ela sobreviveu porque o dono do animal conseguiu afastar o bando. A cadela Golden Retriever Gaia já está em casa, se recuperando da cirurgia de quase 4 horas. Depois de ser atacada por capivaras, ela ficou ferida em várias partes do corpo. O ataque foi durante um momento de lazer. Gaia nadava no lago Paranoá como, segundo o tutor, já é acostumada a fazer há vários anos. No momento em que a cadela deixa o lago, ela acaba encontrando um grupo de várias capivaras que estava às margens, a poucos metros de onde ela nadava. Na hora que ela saiu da água, tinha um arbusto com umas 30 capivaras, a maioria delas fugiu e duas atacaram ela rapidamente. Eu tive que intervir e deu no que deu. Marcelo contou que depois de compartilhar o ataque nas redes sociais, outros internautas também disseram ter sido vítimas. Já recebi pelo menos uns três relatos de pessoas falando que foram atacadas também. E se a gente não fizer alguma coisa agora, daqui a pouco a gente não consegue viver mais em Brasília. Segundo o Ibram, um estudo ambiental apontou que não há superlotação de capivaras na orla do lago Paranoá. Mas por serem animais silvestres, a orientação é manter distância. Aqui no lago Paranoá é o habitar natural dessas capivaras. E a capivara tem uma tendência de autodefesa e defesa do mando, que finalmente aconteceu. Vocês lembram do caso da paciente que morreu ao cair de uma janela da UPA de Ceilândia no mês passado? Hoje, o IML divulgou a causa da morte. Sidalva Guedes morreu por traumatismo ucraniano. Ela estava internada com dengue hemorrágica quando caiu de uma altura de dois metros. Foi socorrida, mas morreu dias depois. Na época do acidente, a família questionou a forma como Sidalva foi socorrida. A paciente não teria sido entubada e a ambulância para transferir Sidalva para o hospital de base demorou mais de três horas para chegar. O caso está na Justiça. A Câmara Legislativa aprovou hoje a revitalização no setor comercial sul, um projeto do Executivo com foco no empreendedorismo para estimular atividades como cursos de pós-graduação, creches, educação profissional de nível técnico, serviços de tecnologia da informação. O projeto não prevê moradia. O plenário da Câmara Legislativa do DF aprovou o nome do médico Juracy Cavalcante Lacerda Júnior para presidir o IGES-DF. Agora ele pode, de fato, assumir o cargo. Juracy Lacerda Júnior tem 38 anos, está como diretor de atenção à saúde do IGES e é pós-graduado em gestão hospitalar e operacional. Nessa reta final de Poliana Moça tem muita coisa acontecendo. E a Gabriela Saad, que faz a violeta na novela, conta pra gente como vai ser esta semana. Olá, meus queridos brasilenses. Poliana Moça está imperdível esta semana. Vamos aos spoilers? Nada, vem com a porta, pijará! Tião captura o João, o arrasta para o saguão do aeroporto e acaba o levando para o Ceará. O delegado aprova o plano de Gleice contra a Tânia. Eu acho que pode funcionar. E bom, você aprovou a ideia. Pinóquio ajuda Poliana a buscar contatos lá no Ceará. É verdade, eu ajudo aqui então. Me descreve essas pessoas que eu vou tentar fazer um cruzamento de dados. Enquanto isso, João questiona como o Tião conseguiu um pedaço de terra, sendo que nem tinha o que comer. Eugênia e Davi propõem um teste de DNA para ver se o Zezinho é mesmo o pai das crianças. Nossa, será que o Pedro e a Chloe realmente são meus filhos? Zezinho, você não pode ser precipitado, por favor. A gente tem que tomar muito cuidado para as crianças não sofrerem mais uma decepção. Eu entendo toda essa sua preocupação e atenção, dona Eugênia, mas essa possibilidade existe. Ótio e família vão atrás de João, mas percebem que caíram numa emboscada. E esses foram os spoilers dessa semana. Poliana, a moça está imperdível, não tá? Contamos com vocês de segunda a sexta, oito e meia da noite. Lembrando que Poliana, a moça, começa logo depois do SBT Brasil. E eu volto já, me espera. Tem caído muita chuva, né, gente? Para amanhã à tarde deve ser assim de novo. Essa é uma característica de abril, o mês chuvoso. Para se ter uma ideia, só ontem choveu aqui no DF, mais da metade prevista para o mês inteiro. Então, cuidado, principalmente no trânsito. Olha aqui pelas câmeras do DR, a gente vê aí na saída do Eixão Sul, o destino para o aeroporto de Brasília, um trânsito carregado. A gente vê aí as pistas molhadas, então é preciso redobrar essa atenção aí no trânsito e também, é claro, ter muita paciência, né, para dar conta de chegar em casa tranquilo. A gente agradece então aqui a sua participação com a gente. Uma ótima semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri